olha aí quem eu encontrei aqui pode vir andando meu amigo olha aí trabalhando já com a idade já avançada e não tá nem aí importante é estar sendo útil aqui no sertão meu amigo dadá bom dia dadá tá mandando você ganhar tempo viu eu sei que você tem os seus afazeres levando essa essa lença é para queimar dadá é ó que beleza aqui no sertão do bom fim aqui bem pertinho do posto danta vamos lá dá dá pode ficar à vontade como é que tá a família da dá tudo bem é muito bom aqui cruzar o caminho da sua pessoa você que é um cidadão de bem rapaz e aqui na região muita muita fartura muita criação a gente vislumbra aqui esses jumentinhos aqui olha aí que beleza rapaz uma riqueza aqui na região vamos lá dadá dadá você vem pegar isso aí longe dadá dentro do mato não foi dadá coisa boa rapaz tá aqui na região do bom fim aqui na vasa do pinto aqui pertinho do posto danto é muito bom é que esse distrito ele faz extrema com cariré é poço danta é cariré e aqui vasa redonda já faz parte do distrito do bom fim não é dadá é isso aí dadá dá dá isso dá para muitos dias essa lenha aí não é nada é um dia é um dia queima rápido é bom para fazer uma fogueira não é dadá é é isso você sempre sendo útil né rapaz trabalhando de alguma forma ainda tem muita criação dadá tem só um gadinho animal não tem mais nada só uma semente não é dadá é porque eu sei ficar sem fazer nada passar o dia todo dia sem fazer nada é ruim não é dadá é isso aí tá bom dadá você sempre foi nessa região aqui nasceu por aqui né dadá família nunca teve pretensão de morar em sobral no cariré não não nunca não só aqui mesmo certo olha o dadá chegando aqui na região da família dele é muito bom rapaz o dadá o gadinho tá por aqui por perto então olhadinho já tá no mato já na beira do rio já é na beira do rio né olha aqui aqui é a vilazinha aqui do dadá é do dadá com toda a família o dadá que prosperou muito de primeiro isso aqui era tudo casa de taipa agora tudo casa de alvenaria né dadá as coisas melhoraram muito não foi dadá foi beleza e aqui todo mundo criando ganhando a vida de alguma forma não é dadá tá bom meu amigo dadá muito obrigado então pela sua atenção meu amigo muitas felicidades e que Deus nos abençoe a nós olha aí as feições do homem do campo como é que é rapaz é sofrido as mãos são mais calejadas do que o solado dos nossos pés da cidade tá bom dadá tô olhando aqui você bem de pertinho um abraço meu querido muito bom dia aí o dadá com toda a família essa família maravilhosa aqui da região do bom fim um abraço a todos muito bom dia e que Deus nos abençoe sempre a nós todos não não esqueça de dar uma olhadinha uma vislumbrada em nosso canal no youtube sertão conchagas lopes abraço bom dia e muitas felicidades Tchau.